E a luz, a coisa que a luz da rua não está iluminando, só aqui ao lado, tudo ao redor dela está sendo do lado. Então, a mesma coisa que a luz estiver apagada, a pessoa está do teu lado e ela também não vai perceber se ela está apagada. Sabe que o grande segredo, Ana, é o seguinte, tu precisas de uma luz própria, saca? Então, assim, se tu acende a tua luz, se essa luz da tua alegria, da tua paz se acende, tu tem a possibilidade de iluminar outros que estão em volta de ti, pela tua alegria, pela tua dança, pelo teu jeito, pelo teu sorriso, por tudo isso, não tem nada a ver, não tem nada a ver com escritura, não tem nada a ver com espiritualidade. Espiritualidade é a tua alegria, é isso, é a tua paz, é o que tu passa com o teu olho. Então, quando tu encontra isso, tu acende uma luz, óbvio que em volta de ti tu vai iluminar. Agora, a grande questão é, até com relação aos mestres, as pessoas se viciam nessa iluminação do mestre. Então, ela precisa ficar ali. Quando ela sai dali, apaga tudo. Por quê? Porque não é a luz própria. É como a luz da lua, que recebe luz do sol. E a gente olha a lua e diz que lua é linda. Ela não seria tão linda se não tivesse sol. Então, ela pega emprestada a luz do sol para ser linda. Então, as pessoas que pegam emprestada de outras pessoas a energia para se tornarem lindas, uma hora vai dar errado. Uma hora elas vão se sentir impotentes, elas vão se sentir em solidão, porque elas não despertaram essa luz de dentro delas. Mas, enquanto isso, elas são ajudadas pelas pessoas que estão despertando luz. Então, funciona mais ou menos assim. É por isso que é importante, e o Buda dizia muito isso, desperta, não, seja uma luz para si mesmo. Frase do Buda. Exatamente. Seja uma luz para si mesmo. Ou seja, não dependa do teu namorado, do teu namorado, da tua mãe, do teu pai, da economia, quer que seja, que pode fazer oscilar a tua mente. Tu estava bem porque tu estava com determinada coisa, determinada coisa sumiu da tua vida, tu fica mal. Ok. Mas, se tu não tiver luz, tu fica mal e continua mal. Muito difícil, tu vou, saca? Mas, algumas luzes, elas são com pilha, e de repente acabou a pilha, daí depois que isso foi embora, daí eu vou ficar um tempinho sem pilha, depois eu vou lá e coloco a pilha de novo. Entendeu? Sim, mas, olha só, a história de colocar a pilha já significa que tu está dependente da pilha. Entendeu? Essa luz própria não é dependente de pilha, não tem pilha. Ela está sempre aí. Nossa, pode ir também. Pode. Também não é. Então, assim, de algum modo, o teu raciocínio está correto, porque normalmente se pensa assim, que dura um certo tempo a nossa paz e depois a nossa paz vai embora. Por quê? Porque a gente está sempre sendo, todo o tempo, afetado pelo externo. Se tu tiver, oi? Bombardeado, afetado, exatamente, pelo mundo externo, né? Então, se tu encontra pessoas que estão, que tem uma caveira na mão, obviamente, né? E tem mau humor constante, a tendência é tu começar também a olhar a vida por assim, porque nós temos todas as tendências dentro da gente. Nós todos temos todas as tendências dentro da gente. Por isso que é muito importante, nesse caminho, às boas companhias. Muitas vezes a palavra satsang, na Índia, significa boas companhias. Quando a gente se reúne e diz, olha, vamos fazer um satsang, isso significa, vamos nos reunir em boas companhias para a gente olhar para um determinado ponto maravilhoso? Pensa. Então, é muito importante que a gente ponha essa lenha constantemente, para acender esse foguinho constantemente. Por quê? Porque ele tende, exatamente como tu falou, Ana, a apagar. Se tu vai viver com pessoas que não têm o foguinho aceso, a tua tendência é apagar. E quantos têm? Muito poucos. Muito poucos. Então, a gente se junta aqui toda terça-feira para isso, para acender um pouquinho mais. E, se tu sair daqui e te manter alerta, fazendo todo o possível para recordar de tudo o que a gente viu aqui, melhor ainda, melhor ainda. Autorrecordação constante. Autorrecordação constante. Autorrecordação constante.